Olá, amadas! Seja bem-vinda a mais um Encontro Entre Amigas, o nosso encontro de toda sexta-feira. Hoje vamos juntas mais uma vez estudar a Palavra do Senhor. Você sabe que nos nossos vídeos de Estúdio A Bíblia Comigo, eu sempre começo pelo nosso Código de Cores. Hoje nós vamos mergulhar no Salmo 94, verso 19 e aprender mais sobre esse verso tão maravilhoso. No último Estúdio A Bíblia Comigo, nós aprendemos sobre ansiedade também. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar marcado aqui para que você possa conferir. Inclusive você pode pegar mais definições da palavra ansiedade do que as que eu vou colocar no vídeo de hoje. Vamos começar identificando que essa frase do salmista Davi está bem relacionada a um momento de ação de graças. Ele está grato ao Senhor por conta de um momento de ansiedade que ele viveu e recebeu auxílio do Senhor nesse momento. Então vamos identificar esse texto fazendo a nossa marcação. Lembrando que você pode fazer esse estudo também na sua Bíblia, se ela tiver espaço para anotações ou fazer em um caderno como eu estou fazendo aqui. Vamos começar o nosso estudo. Agora que já fizemos o uso do Código de Cores, vamos começar identificando cada palavra que vocês sabem que é assim que nós fazemos o estudo por aqui. Esse texto tem várias palavras-chave que quando identificamos um pouco mais sobre elas, o texto vai ganhando uma clareza ainda maior. Por exemplo, o salmista começa destacando quando há ansiedade. A ansiedade é um grande mal-estar físico e psíquico. Inclusive, como eu falei para você no vídeo anterior, eu te mostro um dos significados dessa palavra no grego e eu recomendo que se você não fez o estudo anterior, você possa fazer para destacar também. O salmista diz Dominar é o mesmo que vencer, prevalecer, ocupar inteiramente. Vamos colocar o significado dessa palavra. Então, olha como o versículo já vai ficando. Quando um grande mal-estar físico e psíquico já me vencia, já prevalecia, já ocupava inteiramente o meu íntimo. O que é íntimo? Íntimo é a sede dos nossos pensamentos e emoções. É a mesma palavra que alma. Então, nós vamos circular essas duas palavras porque elas têm um significado semelhante. Então, quando um grande mal-estar físico e psíquico já vencia, prevalecia e ocupava inteiramente a sede dos pensamentos e emoções do salmista, por que ele pôde dar ações de graça? Porque o consolo de Deus, o que significa consolo? Conforto, alívio. Vamos destacar essa palavra. Então, olha só. Eu já coloquei também o significado de alívio. Diminuição do peso ou carga. Diminuição do sofrimento. Então, olha como o nosso verso de hoje vai ficando. Quando um grande mal-estar físico e psíquico já me vencia, já prevalecia, já ocupava inteiramente a sede dos meus pensamentos e emoções, o teu conforto trouxe diminuição do peso ou carga, diminuição do sofrimento à minha sede de pensamentos e emoções. Podemos até destacar aqui que esse teu está relacionado a Deus, para que saibamos que esse consolo e esse alívio vem do Senhor. Então, amada, esse pequeno trecho das Escrituras traz ao nosso coração um verdadeiro consolo, conforto da parte do Senhor. Para sabermos lidar com a ansiedade, quando ela bater a nossa porta, saibamos que antes que ela nos domine, nós podemos receber o conforto, a diminuição do peso, da carga e desse sofrimento que ela causa das mãos do próprio Senhor. E olha onde isso é produzido, nos nossos pensamentos e emoções, afinal, a ansiedade é algo que ataca grandemente os nossos pensamentos e emoções e depois produz sentimentos físicos. Eu espero que você tenha gostado muito desse estudo, que você esteja fazendo esse estudo. Conta para mim aqui nos comentários, você tem um caderno desse aqui, onde você tem feito os estudos bíblicos aqui no nosso canal? Eu quero muito saber, se você tem, basta você colocar assim, eu tenho o meu caderno de estudo, que eu quero saber se estamos juntas nessa jornada de conhecer cada vez mais a palavra do Senhor. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!